Seja todos muito bem-vindos ao direto da redação aqui da Mundo G, eu sou o Júnior Veira e quando eu falei que ia ter assunto polêmico de novo, vai ter assunto polêmico. Um homem é preso suspeito de matar o próprio chefe, é isso mesmo. Um funcionário de uma oficina mecânica em Itaituba, no sudoeste do Pará, confessou ter matado o ex-patrão com um tiro após ele ser chamado de gay. Em depoimento à polícia, o homem confessou que cometeu o crime após ser chamado de gay em uma discussão. É, é isso que você tá lendo mesmo, você tá ouvindo isso. Após o crime, o funcionário se apresentou espontaneamente na delegacia e segundo a polícia, o suspeito disparou contra a vítima com um revólver calibre 12. Ele tinha conversado com o ex-patrão antes de realizar os disparos. Agora, vem cá, imagina só, eu, Júnior Veira, o Rafael, o Rafael trabalha com a gente na Mundo G, ele é hétero. Aí eu viro e falo, Rafael, seu gay, ô Rafael, viadinho, aí eu viro e falo que a Xirra, a Xirra já é gay já, a Xirra já é bisso já. Ó, viado, ô drag, ô viado, como a gente já sempre menciona, imagina se um dos dois resolve dar a louca e mata, e me mata, assim, só porque eu brinquei, ou só porque saiu um viado, um gay, assim, da boca, espontaneamente, foi uma brincadeira saudável, né? Rafael, eu sei que não é, né, Rafael? Até agora, eu sei que não é, né? Tudo bem, não tô eu aqui pra poder falar nada. A Xirra eu sei que é, essa aí, é sim, viado, é sim. Imagina só, uma brincadeira entre ex-patrão e funcionário acabou em morte por causa disso, né? Tem tanta gente que chama, tanto amigo que chama outro de viado, nem isso não, viado, nem isso não, gay. Ô, seu gay, ô, seu baitolo. Engraçado que pra chamar, o povo chama. Pra chamar, eles chamam, mas quando alguém chama ele, aí ele já não gosta. Não, você tá louco? Não sou gay, não sou gay não, sou hétero. Não gosto de brincadeira não, sai fora. E aí acaba fazendo essa sacanagem aí com uma pessoa que tava só brincando, e os dois, ambos, eles não são gays, nem o patrão e nem o cara. Ou seja, isso foi um ataque supostamente homofóbico por uma pessoa que nem era gay. Imagina só, hein? Então quando eu falo que a gente aqui da Mundo G vai vir com tudo, pra martelar com muita notícia polêmica, pauleira, vocês não tão acreditando, né? E essa foi outra notícia que a gente separou direto da redação pra vocês aqui. Bom, queria agradecer a vocês pela participação mais uma vez, curta a gente nas redes sociais, a gente sempre vai estar bem antenado a tudo que acontece no universo, no cenário LGBTQI+, ou não. Nosso papel aqui é sempre levar a informação precisa pra vocês. E siga a gente nas redes sociais e acompanhe todas as novidades no nosso site. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, e aí semana que vem a gente volta com mais um direto da redação aqui na Mundo G. Tchau, tchau. E aí